É difícil a gente falar que nós fomos os criadores do termo, mas também é difícil desvincular isso da nossa imagem, porque até então ninguém utilizava esse termo aqui no Brasil, retreinamento de lesões, era muito utilizado em reabilitação, mas o termo reabilitação está muito associado a uma intervenção feita após uma lesão, e o retreinamento nem sempre a pessoa está com uma lesão, mas ela precisa, tem a necessidade de algumas intervenções para resgatar a sua capacidade funcional, então o retreinamento está muito ligado a isso, aqueles indivíduos que necessitam, que tem como necessidade resgatar a funcionalidade, mas não necessariamente ele tem algum quadro lesivo instalado, e o termo em inglês, que é o reconditioning, ele, a tradução, recondicionamento em português, no nosso ponto de vista não era muito adequada para o âmbito da educação física, e nós decidimos na época utilizar o termo retreinamento, se fomos os criadores, eu não sei, mas pioneiros, isso aí eu posso admitir que há 10, 11 anos atrás esse termo não era muito utilizado, se era utilizado. Então foi assim que surgiu o termo retreinamento, é claro que a gente trabalha com retreinamento, trabalha com reabilitação e obviamente com entrega da performance, e o Gabriel disse, nós fomos criticados demais, hoje em dia eu não vou dizer que existem tantas críticas, mas ainda existe, porque as pessoas acham que o retreinamento e a reabilitação é uma função exclusiva da fisioterapia, quem nos conhece já sabe que não faz parte da nossa prática adotar essa rivalidade, a gente acredita que cada um tem uma responsabilidade, uma competência dentro desse escopo.